Ela está já voltando. Ela está já voltando. Obrigada. Bom, esse assunto aí é... Não, esse assunto foi do nome, eu vou apagar agora. Só um instante, viu, pessoal? Vou apagar para a gente começar a aula de vocês. Eu vou apagar para a gente. 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 Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Só um instantinho, viu? Vou ver aqui, não foi que ela parou. Pronto. Regra 3, 5, 3, 5, 2. Já sei, a gente tinha feito o primeiro exemplo de regra 3 composta, tá? Aí eu vou fazer outro exemplo de regra 3 composta. Tá bom assim? Tá bom assim? Então, é a continuação, tá, gente? Vou colocar aqui, ó. A gente parou o fone do tópico 2. Rebra. Regra 3. Regra 3. Você pode ir copiando junto com o 1. Regra 3 composta. Aí eu vou colocar o exemplo 2. que a gente tinha feito o exemplo 1 na aula passada. Exemplo 2. Então, deixa eu colocar aqui. É um pouquinho extenso para copiar, mas... Fazer assim mesmo, trabalhando. Vou copiando, tá? Aí depois eu espero que vocês copiarem. E a gente responde. Tava na 8 horas. Porra, minha. 16, como se eu não. Com o mesmo ritmo, né? Com o mesmo ritmo. E também. Alguma palavra que você não tiver de repórter, então. Deixa eu só colocar a respinta aqui. Essa palavra aí, onde está a luz, é regra de 3 compostos. É a continuação da aula passada. Vou colocar a tinta aqui. Pronto. Deixa eu olhar aqui, ó. Com o mesmo ritmo que tem a mão. Descarrega. Três. Descarrega. 240. Caixas. Ele vai dar um texto grande aqui. Mas vocês vão ver que na obra que eu tenho que montar, vai ficar mais simples. De um caminhão. De um caminhão. Se trabalhar assim. Se trabalhar assim. O que que está mais assim? Dez horas. Dez horas. Descarrega. Descarrega. Nesse mesmo ritmo. Em quatro. Quantos funcionários. Já estou resumindo aqui, porque tem mais feijos. Quantos funcionários. Seriam as sessões. Necessários. Necessários. Para descarregar. 600 caixas. Pronto. A gente vai precisar desse espaço aqui. Para fazer a tabela. Vamos ver. O texto grande aí. Mas. Os problemas. De regras de três. São assim mesmo. Tá? Um pouco. Tens. Regras de três compostas. Pronto. Daqui a cinco minutinhos. Eu. Resolvo para vocês. Deixa vocês copiarem. Eu vou dar uma olhada aqui. Enquanto vocês estão copiando. Olha. Olha. Aqui é o meu som. O che é o meu som. E aí E aí E aí A gente vai finalizar o capítulo. Se tiver alguma palavra que não tenha entendido, pode perguntar, viu gente? Porque como o texto é grande, às vezes pode ficar confuso. Terminei, professora. Terminei? Tá certo. Deixa eu esperar uns 4 minutos, pessoal. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. E uma paginazinha que vocês revisaram o que foi feito nas últimas áreas. Terminei. Terminou, Letícia? Tá certo. Tem alguém copiando? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Terminado. Tá bom, Letícia. Obrigada. Tá certo. Tem que me olhar aqui, que tá quase descaindo. Não, ainda tem... A gente vai fazer a tabelinha, tá gente? Pra montar as razões. Cada grandeza, ou seja, cada característica que ele tem, número de funcionários, a gente vai deixar separado na tabelinha. A gente vai deixar separado na tabelinha. Sempre é bom fazer a tabela. Aí, quando vocês tiverem mais prático na frente, aí podem fazer direto, mas melhor aconselho fazer primeiro a tabela. Depois, você faz a tabela em outras razões. Aí você começa o cálculo depois das razões, tá? Aí, como eu disse, na regra de três simples, só tem três informações e ele pede uma. Na composta, não. Ele dá mais de três informações e dá várias informações. Mas você monta a tabelinha e ele pede uma informação. Informação que ele pede, a gente coloca uma variável. Isso aí, você terminou? Foi isso aí? Ele pede uma variável, que a gente chama de x ou qualquer letra do nosso alfabeto, tá? Sendo que a gente usa mais x e 15. Você pode colocar qualquer letra no nosso alfabeto para representar esse nome desconhecido, a grandeza desconhecida, que a gente vai passar conhecida. Tá? Então, eu vou ler aqui o problema para a gente mudar a tabelinha bem direitinho, tá bom? Ó, ele diz assim, ó, exemplo dois. 16 funcionários com o mesmo ritmo de trabalho, descarregam 240 caixas no caminhão. Ó, gente, então a gente tem três grandezas diferentes. O tempo em horas, o número de funcionários, que são 16, e o número de caixas, né? Que eles descarregam no caminhão, tá? Então, eu vou montar a tabelinha aqui, ó. Vou botar assim, tempo. Tá bom? Pera aí, deixa eu só organizar aqui. Eu vou botar tempo. Em horas, né? Tem que estar em horas. Quantas horas? Oito horas. Aí eu já vou montando minha tabela. Aqui vai ser o número de funcionários. Número de funcionários. Número de funcionários. E aqui vai ser, cadê? Número de caixas, né? Do caminhão, tá? Número. Ó, o número aqui tá abreviado. Número de caixas. Aí a gente vai botar, vai ter enxergo na aula em que aparece essa tabela. E vai ajudar a gente a resolver o problema de regra de três compostos. Aí, como eu falei, né? Quando for a simples, você só tem duas grandezas na regra de três simples. Aí eu comecei o exemplo com compostos. Na composta, você tem a partir de três. Uma, duas, três grandezas, né? Três grandezas. Pode até ter mais, mas a gente só vai trabalhar com três. E aí já é muita coisa. Oito horas. A gente tem 16 funcionários que descarregam 244. 244, tá? Vamos ver agora. Aí, pronto. Começa outra frase. Se trabalhassem dez horas. 10 horas. Aumentou? Eu tô puxando a setinha pra baixo pra dizer que aumentou aqui, tá? Aqui aumentou a quantidade de horas. Por dia, né? Quantos funcionários seriam necessários? Ele quer saber o número de funcionários. Como a gente não sabe, a gente representa por uma letra X, tá? Ou qualquer outra letra que você quiser. Para descarregar 600 caixas. Aumentou a número de caixas hoje. Então, vamos analisar aqui. A gente tem que analisar. Você faz o seguinte. Aqui, eu vou dar o seguinte. Quando você tem a razão com a hipótica, ela não pode ser invertida. Você só vai inverter uma razão em matemática. Quando eu falo razão, é essa fração, tá? Essas são as frações. Se uma grandeza aumentar e outra aumentar, não precisa inverter a grandeza. Se uma diminuir e outra diminuir ao mesmo tempo, não precisa inverter. Agora, se uma grandeza aumenta e outra diminui, aí você precisa inverter a grandeza que fez a outra modificar. Se uma diminuir e a outra aumenta, aí você tem que inverter essa grandeza, tá? Então, a gente vai ter cuidado com essa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai ver qual vai ser a razão que vai ser invertida aqui, ó. Vamos analisar de duas em duas. Você não vai analisar tudo de uma mesma, tá? Então, por exemplo aqui. Vamos logo analisar o tempo em horas com o número de funcionários. Ó. O tempo em horas, gente, eram oito horas para descarregar 240 taxas. E eram 16 funcionários. Se aumentou o tempo, certo? Então, vai aumentar o número de funcionários, tá bom? Se aumentou o tempo, vai aumentar o número de funcionários. Então, essas duas grandezas aqui, ó. Veja bem, irmão. Eu tô analisando o tempo em horas com o número de funcionários. Essas duas grandezas, elas aumentam o número de funcionários. Mesmo que eu não saiba qual é o valor de x, qual é a quantidade de funcionários que eu vou precisar agora. Mas a gente já sabe, pela lógica, que vai aumentar, né? Já que eu vou ter mais tempo. Então, aqui aumenta. Então, a grandeza de tempo em horas com o número de funcionários, elas são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta. Então, não precisa inverter. Agora, eu vou fazer outra comparação, tá? A grandeza aqui, ó. Quando eu tenho, quando eu aumento o número de caixas, tá certo, gente? Pra 600 caixas, eu aumento o número de caixas. Então, eu vou aumentar o número de caixas. Tá certo a palavra, tá aumenta. Se eu aumento o número de caixas pra 600, eu vou colocar aqui a certinha. Aumentei, né? Ou aumenta. Se eu vou ter mais caixas, eu vou precisar de mais funcionários. Tá bom? Porque concorda comigo que sempre é poucos funcionários. E eu aumento a quantidade de caixas, eu vou precisar de mais gente pra trabalhar. Então, a grandeza, o número de caixas e o número de funcionários, elas são diretamente proporcionais. Tá? Agora, vamos analisar o tempo. Porque, geralmente, o tempo é uma grandeza inversa. Certo? Agora, a gente vai analisar, voltar a analisar o tempo. Mas, agora, com o número de caixas, tá? Então, vou apagar aqui, ó. O início da nossa análise. Essas duas aumentam. Agora, guarda aí esse... Essa é a ideia, viu? Tem que ter cuidado só lá na interpretação, aqui. Porque eles confundem mesmo. Não sei se vocês vão me afirmar mesmo. Então, vamos lá. Se aumentou a quantidade de caixas e eu vou precisar de mais funcionários, certo? Eu vou precisar de mais funcionários. Então, aqui, o tempo aumentou. Mesmo que o tempo tenha aumentado, mas vocês vão ver que essa grandeza do tempo... Se eu tenho mais funcionários, mesmo que tenha aumentado aqui, mas eles vão trabalhar em menos tempo. Então, a grandeza ser invertida vai ser o tempo. Certo? Quando eu tava analisando de dois em dois, o tempo em horas, era diretamente proporcionar o número de funcionários. Agora, como a gente analisou o número de caixas que aumentou e o número de funcionários vai aumentar também pela lógica, né? Porque se eu tenho mais caixas, eu preciso de mais gente pra trabalhar. Então, como essas duas grandezas aumentam, aí agora sim, a gente volta com o tempo aqui. O tempo em horas vai diminuir, tá bom? Ou seja, eu vou ter mais gente trabalhando com maior quantidade de caixas e o tempo, eles vão trabalhar mais rápido. Então, o tempo vai diminuir, tá? Mesmo que aqui tenha aumentado. Então, a grandeza ser invertida vai ser o tempo. Eu vou circular aqui, só pra vocês verem que essa daqui é a grandeza ser invertida. Aí, eu vou apagar a pontinha pra gente fazer a ponta, tá bom? Vocês já copiaram a minha pergunta e a gente vai fazer a ponta dessa regra de três contos. Aí, quando eu acabar, eu vou só iniciar um assunto pra gente continuar na seca. Deixa eu apagar aqui pra gente fazer as pontas desse cálculo. Opa! Tem que apagar pra gente fazer as pontas desse cálculo, não se sabe nem pra você ficar. fixar no meio da mão. Pronto, vamos lá. Fazer em cima, viu, que é o cálculo. Então, veja bem, qual é a grandeza sem invertida? O tempo, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, depois de notar a sua tabela, você tem que analisar, interpretar bem direitinho. À medida que for praticar os exercícios, vai ficando melhor para você entender essa parte aqui. A razão que tem a variável a ser descoberta, que é o X, a quantidade de funcionários, você deixa ela sozinha. Deixa antes da igualdade. As outras razões, você multiplica. A gente viu que o tempo vai diminuir e não aumentar, como ele falou na... A gente viu que diminui, porque a gente vai ter mais funcionários trabalhando e mais passos para ele descarregar. Então, vai ser mais rápido. Então, essa grandeza que você inventa. Vê que fica 8 sobre 10, vai ficar 10 sobre 8, tá? Invertida. Aí você vai multiplicar pela outra grandeza, que é a 200... Você poderia muito bem multiplicar 10 vezes 240, pode. Você pode fazer essa multiplicação. E 8 vezes 600, pode também, que não é multiplicação de multiplicações. Mas, o que é que a gente vai fazer para facilitar aqui, gente? Vamos cancelar esse zero com o de baixo. Quando eu falo cancelar, que eu estou simplificando por 10. Cancelei um de baixo com um de cima com o de baixo. Não posso cancelar a quantidade diferente. Esse outro, eu vou cancelar com esse. Então, vai ficar só 1 vezes 24, dá 24, tá bom? E 6 vezes 8, dá 48. Olha como melhorou. Em vez de eu estar multiplicando 10 vezes 240, e 8 vezes 600, ficou só 24 sobre 48, tá bom? Agora, eu vou fazer uma outra simplificação. Professora, se eu não quiser fazer simplificação, pode? Pode. Você pode já fazer o produto do meu com os extremos aqui. Mas, se você simplificar, você vai facilitar os seus cálculos. Então, aqui, eu vou simplificar por 24. E embaixo por 24, tá bom? Aí, eu vou repetir 16 sobre x. 24, dividendo por 24, vai dar 1. 48 por 24, dá 2, né? Porque eu dou, 24 é 48. Olha como ficou simples, pra gente trabalhar. O que foi que eu trabalhei aqui? Só a interpretação do problema, pra você ver qual a razão que precisa ser invertida. Mas, aí, você usando a lógica, como a gente fez, você verifica que um tempo ele tem que ser invertido. Porque a gente viu que ele vai diminuir. Diminuir, acontece aqui pra cima, pra dizer que aqui o olho fica menor. Agora, só basta você multiplicar o meio com os extremos, gente. X vezes 1, dá x. E 2 vezes 16. 2 vezes 16. Dá até pra gente fazer mentalmente, ó. O dobro de 16. Dá 32. Então, se não quiser fazer mentalmente, é só arrumar e efetuar. 32 dias. Quantos funcionários? Não, desculpa, 32 funcionários. Lá vai me falar em dias. Então, se eu não tivesse visto aqui, ó, a pergunta. Quantos funcionários? 32 funcionários. Como é que eu sei que tá certo? Não é o valor, você vai saber se tá certo. É funcionário. Peraí, viu, gente? Falando e escrevendo. Ele também. Deixa eu ver pra que a palavra funcionou. Peraí, eu vou só um instante. Não, não sei o nome. Agora sim. Não esqueci de não estar o N. Pronto, a gente já encontrou o valor de X. O valor de X é a quantidade de funcionários procurados. Então, você faz uma análise quando terminada. Dá um trabalhinho, regratiza o concurso. Lá. Porque o gênero. Você usa no Enem, no concurso, em várias coisas. E entrevista de freio, quando tiver análise na frente. Eles usam bastante essa parte de regratiza. Principalmente ela simples, né? A composta é mais utilizada em uma questão do Enem. Então, você verifica que 32 funcionários não aumentou. Menino que a gente sabia antes. Antes, a gente não sabia o valor. Mas a gente sabia que aumentaria. Pela lógica que a gente analisou. Então, você verifica que como 32 é um valor maior do que 16. Então, realmente, a quantidade de funcionários aumentou. Tá bom? Então, podem copiar a tabela e a solução. Abaixo da tabela você copia essa solução. Lá no livro, gente, ele faz de duas formas. Eu fui na forma mais prática, tá? Porque é... Quanto mais objetivo a gente ter... O problema em matemática é melhor. Ele faz de duas formas. Quem quiser, por curiosidade, depois olhar. A forma que ele faz a análise lá, uma delas é essa. Aí a outra forma é um pouco mais compreendada, tá? Pronto, aí podem copiar. Aí eu vou passar a atividade referente à regra 3 composta. Página 103. Pronto. Página 103. Não deixem de fazer, não, para praticar isso aqui. Página 103 é a página de exercícios de casa. Referente a regra 3 composta. Aí vamos fazer, então. Se tiver dúvida, vocês me perguntem na sexta-feira, tá? Não acumulem não as dúvidas, né? Qual é o número depois de 16 sobre X? É um meio, não tá aparecendo, não? É um meio. É um sobre dois, ó. O número é um sobre dois. 16 sobre X é um sobre dois. Pronto, aí a gente... Na sexta-feira a gente vai entrar em um novo capítulo. Vamos? Terminou, Patrícia? Terminei, Marconi. Vamos mudar. Todo mundo já terminou aí de copiar? Eu acho que estamos copiando. Certo. Tá certo, Estê. É, é. Aguarda um pouquinho, não saiu não, né, Pedro? É, não pode sair agora, não. Obrigada. Marconi, vou dar uma vez. Aí, para você. Pronto, eles estudaram a regra de três, simples e composta. Marconi, vou dar uma vez. Pronto, ótimo. Pronto, era aquilo que o... Estê Farias estava pedindo. Isso, era o que ela estava perguntando. Eu tinha explicado um pouquinho de porcentagem, e agora eu concluí a parte. O próximo capítulo, gente, vai ser geometria, viu? Essa parte é onde eles ficam revezando assim muito. Essa é a geometria. Voltar para os desenhos. Mas também é bem interessante. Não deixem não de praticar, viu? Essas atividades para aprender direitinho a regra de três, simples e composta. Esse é o último assunto do capítulo, professora? É, Estê. Esse é o último assunto do capítulo. RB3, composta. Aí, para que capítulo agora, Patrícia? Agora eu vou para o quarto, Marconi. Certo. Aí, esse quarto é geometria. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no negócio. Vou planejar aqui. O oitavo ano. Pronto. Aí eu planejei assim, Marconi. Em outubro, eu vejo o capítulo 4 e 5. Aí o 6, é engraçado, eu lembro, porque é interessante. O 4 e 5 são os capítulos bem estentes. Aí o 6 é um capítulo que a pessoa vê em uma metade em um ano. Então, você adianta esse capítulo logo. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é assim... Ele não é muito usado, não, esse capítulo 6. É sobre o quê? Deixa eu te mostrar aqui. O oitavo, né? Deixa eu ver se é o do oitavo. Vou tomar confundir. O 6. Ah, não, não é o 6, não. É o oito que não é muito usado. É transformação geomédica. Isso aí é... É ver uma figura de forma translada. Esse último capítulo aqui. É por isso que eu estou deixando ele por outro momento, já que ele está. Certo. Certo? Eu sei, irmão. O 6 é o viador. Aí você adianta aí que tem uns feriados, viu? Tem que ver aí, para bater, porque novembro, final de novembro, é a finalização e pode terminar antes, viu? Certo. Pode deixar comigo. Aí a gente vai para o capítulo 4 e 5. Aí de 7, 6 e 7. E o oito é uma coisa bem rapidinha. Transformação geomédica. É só ver a figura de modo invertido. Por isso que também não é por outro momento, essa daqui. Porque quase não é o final. Mas vai completar. Certo, gente? Todo mundo terminou, todo mundo terminou, todo mundo terminou. Acho que sim, agora. Aí deixa eu ver qual é a próxima aula aqui, viu? Aí essas aqui vai ser sexto ano história. Meu sexto ano e depois sétimo ano história. E depois sétimo ano português. Aí primeiro é sexto ano história. Depois do intervalo, nove e cinco. Tchau, pode sair. Tchau, agora sim. Tchau. Tá, tchau, gente. Até sexta. Boa semana. Até sexta, tchau. Tá, tchau. Próxima aula, Rio Estés, João. História. Tchau. Sim, senhor. Tchau. Tchau. Tchau vocês. Tchau. Tchau, Estés.